Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Dragão de Folk, galera, é o seguinte, estou aqui no Trove E é o seguinte Tem duas coisas novas aí Uma, do meu lado direito, superior aqui Tem uma missão, né? De... você tem que salvar o Luxon Luxon E quem é o Luxon? O Dragão de Fluxy E quem é o Dragão de Fluxy? Não sei É aquele dragão que fica lá, aquele altar lá, sabe? Aquele altar lá, tá vendo ali, ó? Um vermelhinho A gente tem que salvar ele No caso, ó A missão aqui, Luxon está Missing Acho que é desaparecido Deixa eu ver Ok, o Gugutador é muito burro, velho Tá falando ausente, assim Ausente, sei lá Mas tanto faz Ok, tá desaparecido aqui, tanto faz também Ok, vamos fazer a missão Do... são cinco miss... Ah, não, são cinco não, são oito missões E... Outra coisa também Que o F1 Que hoje é terça-feira Hoje é a rotação do baú do caos Rapaz, eu tava vendo aqui Olha que foda, velho Meu Deus do céu, asa Ai, caramba, velho Eu tô... eu não tô com o baú certo pra abrir ali E agora eu tô fodido Aliás, eu vou tentar abrir aqui os baús Vamos ver se eu ganho fora do karma Eu espero Tá, ganhou uma montaria que eu não tenho Beleza Ok, vamos abrindo aí aqui então É, se for pra clicar vai demorar muito Mas beleza, vamos lá Ih É, travou Ok, não consegui, mas ganhei uma montaria Beleza Opéi Nossa, falta muito ainda, velho Beleza, vamos fazer... Primeiramente vamos fazer a coleta, né Ok, galera, já fiz a coleta aqui É o seguinte O dragão de fluxo dele fica nesse altar aqui Beleza E agora iremos fazer a missão que pede Deixa eu ver o que ele fala Tá Tá, parece que ele tá pedindo pra gente coletar esses fragmentos aqui, ó Tá vendo esses fragmentos de fluxo e cristal aqui? Relíquio de fluxo e artefato Ele tá falando pra gente recolher isso daqui Beleza Beleza Então é só fazer dungeon É, não sei pra qual dungeon eu vou, mas beleza Ok, galera Estou aqui no mundo E espero que a gente consiga um artefato de fluxo Que hoje não é domingo, né Porque todo domingo o drop é mais fácil de fazer isso Ai, que legal Ok, galera Terminei aqui Depois de tanto tempo, velho Meu Deus Fazendo tanto dungeon, velho Vai dropar cinco fragmentos Mas beleza Vamos lá Agora vamos lá Minerar sem infinion Meu Deus Fica da saída, velho Infinion é bom no bioma É, do Candória Candória É condensou e infinio O bioma do céu também É, tem infinio Aliás, eu não sei aonde foi que eu vi Infinio aqui Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou pro Candória Que é mais fácil Eu até perdi os infinios Ali, ó Infinio ali na frente Vamos pegar os infinios Ok Acho que é mais fácil pegar o infinio Com a boa gigante, né Beleza Galera, eu vou pro Candória Eu vou pegar os 100 infinios E quando terminar os 100 infinios A missão 2 Eu volto Ok, galera Terminei aqui O negócio de infinio E é o seguinte Agora Estamos na terceira missão E aí matar Três Scaravelhos Scaravelhos Dourados Então, vamos em busca Do Scaravelho No caso, parece aqueles Besouros lá, né Que ficam nas dungeons E... Ok, galera Voltei aqui E provavelmente Nesses tipos de dungeon aqui O Scaravelho Aparece Vejamos se é ele mesmo Hungry for Pillar Não é É a lagarta Essa daqui Ok, vamos para a próxima dungeon Aliás, se você estiver escutando Meio umas marteladas De fundo aí É aqui no vizinho, tá Da casa da frente Tá tendo reforma Daí o cara lá Tá Metendo Porrada Na madeira Ok, vamos lá Outra coisa Apareceu aqui no chat É Vocês querem seguir A Trove Trove Games No Instagram Aqui, ó Vamos ver aqui Nessa dungeon aqui Eu não tenho certeza Mas provavelmente Não Deve ter o Cranguejo Meu Deus do céu O Pesouro O Scaravelho Ok Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Quando eu conseguir Encontrar o Scaravelho Conseguir matar os três Eu volto Ok, galera Encontrei o primeiro aqui Finalmente Depois de meio ano Encontrei ele Ok Primeiro o Scaravelho Pro saco Agora falta dois Ok, galera Conseguimos terminar aqui Nossa missão Deixa eu matar A Tavairda aqui Ok Ok Vamos para a próxima missão E agora é coletar 20 Argenbox É caixas aí, né? É, pelo jeito Deve ser umas caixinhas Ok, galera Então vamos pegar 20 caixas de pó Do ar Antes disso Eu vou fazer a coleta Ok, galera Consegui terminar aqui A missão Consegui 20 caixas de gemas No caso Peguei 52 Ok Então vamos lá Agora mineira 100 Primeiro o frame Suponhamos Suponhamos Que Primeiro o frame Não tem Não há jeito De comprar No marketing Mesmo se você Comprar Não vai Contar Olha só Tá vendo Dragon Pirates Picks Por quê? Porque a próxima missão De minerar 100 Primordial É você fazer Dungeons Eu não sei a quantidade certa Mas Vai falar para você fazer Dungeons No primordial frame Então A gente já está aqui No mesmo No bioma Então, né? Já minera Já faz dungeon Ao mesmo tempo Ok Vamos dar uns Shapetstones aqui Opa Acho que tem Shapetstone aqui Embaixo Shapetstone não É Primordial frame Pessoal Olha só Que da hora Velho É muito foda Essa lava aqui Deixa eu ver É um março aqui Uh É a fortaleza Ló Ele está caindo devagar Nossa Vai inundar Esse lugar aqui Velho Ok galera Terminei aqui De minerar 100 Primordial frame E agora Nós Iremos derrotar 25 Boss De dungeons Então Eu vou começar Pela essa fortaleza Que eu achei Muito foda E baixo Velho Olha isso aqui A lava está caindo Bom Eu vou começar Por aqui mesmo Se não me engano O boss Fica aqui Bem no meio Beleza Vamos lá Meu Deus do céu Velho Tapou Ok galera Terminei aqui A missão Então falta Só duas missões Eu vou terminar Aqui Beleza E agora Vamos terminar Essa daqui E vamos ver A próxima missão Próxima missão Agora é Coletar greenstone No caso É no geode Pelo jeito Muitas pessoas Não curta geode Então Partiu Pro geode Ok galera Estamos no geode Aqui Eu lembrei Eu esqueci Um ovo Chocando Pra aqui Deixa eu ver O que ele vem Beleza Veio um Acho que um Nem vi O que veio Ah Veio esse bichinho Feio aqui Vaza Ok Vamos lá Então Vamos para Coletar geode É geode Não Coletar greenstone Se não me engano Greenstone Você pega em qualquer lugar Deixa eu ver aqui É Você pode pegar em qualquer Caverna Então Beleza Eu vou pegar Qual bioma Esse aqui Ok galera Chegamos aqui E Deixa eu ver O que eu pego Nem sei o que eu fiz Aqui Mas beleza Eu fico apertando a letra M Aqui nesse Nesse mundo Aqui velho What the fuck Beleza Vamos lá Pegar greenstone Aliás Ali eu sei como é Com a mineira Agora Tem um aliado Ali Ok Meu Deus Que coisa chata Alguém Coletar Espera aí Uma coisa Alguém pegou Dois greenstone Que eu nem vi Não Putz Minha vida Velho Eu vim Ah Esse inimigo Esse aqui Que é greenstone Que dificuldade Velho Ok Vamos pegar Os 50 greenstone Ok galera Vamos vender Os 50 greenstone E quando terminar Eu volto Vai ser uma coisa chata Aqui Vamos lá Ok galera Terminei aqui a missão Vou pegar só mais 3 minérios Aqui Ok Pegamos Esqueci que hoje é de minério Então vem o dobro Ok E agora A recompensa final Que é Você recebe 5 almas De dragon Dourado É o dragon flux No caso Parece que vai ser um aliado Dele Um filhinho dele Ok Complete Adventure Achado no geode Adventure Perto da assistência Ok Pera aí Pera aí É encontrado no geode Hub Ok Vamos ter que voltar lá Pro hub Voltando aqui Para o hub Agora nós precisamos Encontrar ele A pergunta é Aonde eu vou encontrar ele Velho Fica perto da assistência Garante Do adventure Eu achei que está lá embaixo Velho Será que é isso aqui? Não Não é isso aqui não Também não é? Ué Onde fica agora Velho Galera Vou tentar encontrar aqui E já volto Galera É o seguinte Eu não sei O que tem que fazer Na última missão Mas Eu pesquiso na internet Quem é esse gabbro aí E no caso É esse Esse carinha aqui Que vocês estão vendo Ele fica Ele fica perto Onde você choca o ovo Certo? Ele vai estar aqui do lado Daí Ele falou assim Complete gabbro adventure Mas esse NPC aqui Não tem missão A única coisa que tem missão É esse pequenininho Aqui do lado Ó Kirikop É For cave characters E na descrição Da missão Tá falando O advent Key of cave characters No caso Deve ser Esse NPC aqui Ó É o único É o único Que vai poder Aparecer aqui Tá O que ele tem que fazer Ah Se você ver Comida Ração Tá Parece que você vai ter que cuidar Daqueles bichinhos Que tá em perigo lá Né Que eles quebram Um quebra o osso lá O outro fica com frio E o outro fica com fome Parece que são esses três aí Que a gente tem que fazer No caso Deixa eu arrumar meu Ah é É só no geólico Eu posso arrumar Beleza então Vamos lá Vou pegar um aqui ó Eu sei que isso aqui Aparece bastante Vamos lá então Ok Estamos aqui E vejamos se a gente consegue A missão Eu espero que Seja essa a missão Porque velho Eu fiquei Umas Meia hora Procurando a porra Da NPC E não aparecia velho Eu falei Cadê esse NPC E a gente falava lá Fica do lado Fica perto do Jodhub Perto da assistência Grants Esse assistência Grants Eu não sei Nem o que que é Eu fiquei olhando Aquelas praquinhas Tem umas praquinhas Inscrita lá O lugar que você está Eu fiquei lendo lá E meu Não encontrava Eu falei Caramba velho Vou desistir É mas desistir Não vai dar certo também né Eu fiz Eu fiz Você perguntar pra alguém Ninguém Ficou todo mundo quieto Eu acho que os caras É mudo velho Não fala Ok Vamos lá então É Só que o problema É que os caras Limpou aqui os NPC Também Para a gente subir Galera Eu vou tentar Completar um NPC Aqui Quando eu chegar Um NPC Eu volto Galera Encontrei aqui O último NPC E vejamos Se a gente consegue Terminar Beleza Completamos a missão Aqui E o evento Também Deixa eu ver Cadê Evento terminado Aqui ó Goldyhold Dragon Soul Ok Vamos pegar tudo aqui Nossa O que tem Dragon Coin aqui Velho Meu Deus Beleza Cadê Aqui Alma do Dragãozinho Vamos aprender Nossa Que da hora Velho Esse brilho Caraca Velho Olha isso É muito da hora Eu curti Esse brilhão Amei E está aqui Um capacete O aliado Até que está bom É o status 20% de dano físico E reduz o cooldown De 10% Em 10% E também Dá outra coisa É Dano inimigo Dá uma chance De Ora Que da hora Você coloca fogo No inimigo Parece Eu nunca usei Esse tipo De danos Mas beleza Ok Quero dar uma olhadinha Vamos lá Para o O club Lá Soul of Dragon E vamos Colocar Nosso aliado Beleza Quero dar uma olhada Velho Vem aqui aliado Beleza Qual que é o nome do dragãozinho Golden Olha ele aqui É No caso Eu selecionei ele E está aqui O filhinho Do Luxion Que no caso Eu não sei se ele vai aparecer Lá no Hub Agora né Mas ele está aí O Luxion É bonitinho Agora eu preciso ter uma certeza Se o dragão de Luxion O dragão de flux Está lá Mas provavelmente Não vai estar Só dia 15 Dia 14 Dia 15 Mas vamos lá É Não está Então galera É só isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Do dragão de fogo Beleza É Vídeo em breve No canal Beleza Então Algumas pessoas Talvez Estão recebendo Eu posto o vídeo Mas não recebe A notificação Eu recomendo vocês Ir no botão No sininho Ali Quando você se inscrever Vai aparecer do lado Um sininho Vocês cliquem no sininho Marquem a caixinha E quando for postar um vídeo A notificação Vai ser enviada Para vocês Ok Então é só isso Valeu Falou Até mais Até o próximo vídeo Quem quiser entrar no clube Já sabe Se você escrever O O O nick Nos comentários Ou se eu estiver online Ou se você estiver Eu Nos seus amigos Na lista de amigos Vocês falam comigo E eu coloco vocês aqui Beleza Então é só isso Valeu Falou Até mais Até o próximo vídeo